Aris se infiltra na empresa de guerra, mas acaba conhecendo Kiara, a filha dele. Eu disse sai. Não. Você tá surdo? Pede direito. Ah, você prefere que eu passe por cima? Pra mim não custa. Passa por cima. Quero ver passar por cima. Falei pra você sair. Eu falei pra você pedir direito, que eu não sou capaz de ninguém pra você sair pisando em mim assim, não. Não é só porque você tá aqui dentro que vai pisar em mim, não. Ô, Gê. Amiga. Ah, o cara é meu bem. Cadê? Mas ele é muito comércio, Júlia. E o gato também, né? Travessia. Hoje, em Travessia, Kiara convida a Aris para uma reunião em sua casa. Dante conta a Aris que seus exames melhoraram e lembra o ex-aluno do aniversário de Tônio. Brisa concorda que Ari fique mais uma semana no Rio de Janeiro. Estênio leva Leonor para a casa de Tia Cotinha. Isa não gosta de saber que Monteiro lecionará no seu colégio. Monteiro reclama com Laís, afirmando que sente falta do apoio da mulher na educação de Isa. Kiara zomba de Ari. Núbia critica o modo como Brisa trata Ari. Ari deixa seu relógio em uma mesinha na casa de Kiara, como desculpa para poder retornar ao local. Brisa fica aflita com a falta de notícias de Ari. Dante chama a atenção de Ari, por ter ido à casa de guerra. Ari e Kiara se beijam. Tchau. 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 Obrigado.